TV Stuker Brasil Os melhores jogos de sinuca Você vê por aqui Tinha passado errado Tinha passado errado pra mim? Vamos lá galera, premiação Primeiro lugar, 16 mil reais galera Segundo lugar, vice-campeão, 8 mil Terceiro e quarto Vão levar pra casa, 5 mil Do quinto ao oitavo, 2.500 Do nono ao décimo segundo, leva 1.500 Apresentação aqui dos atletas, galera Atrapalho isso aqui, meu amigo Atrapalho isso aqui Deixa eu pegar aqui Vou chegar de lado Deixa eu ficar aqui, eu atrapalho Tchau João Quero citar ali, viu João? Será que dá pra chegar? Voltando aqui, galera Seja bem-vindo a todos Já Houve aqui a apresentação dos atletas Quantas finais eles já se encontraram Aqui mais uma vez O destino que eles se encontrassem Aqui na final da cidade de Aracaju Esse aqui é o segundo aberto Segundo aberto de Aracaju Que Está sendo organizado aqui E sendo executado no Shopping Jardins Aqui na cidade de Aracaju, hein galera? Uma ótima iniciativa do Gabriel Organizamos o evento dessa magnitude Dentro de um shopping Uma praça, né? Isso só engrandece esse lucro Trazendo a visibilidade É muito bonito a gente ver aqui As filhas passam Param pra assistir Acompanham, né? Os atletas param pra tirar foto Todo mundo aí conhece o Noel Quer tirar foto com o Noel Assim também com o Igor Figueiredo O pessoal para pra Tirar foto com os atletas E Assim De 5 e 28 atletas Só restaram Igor Figueiredo E Noel Vamos decidir essa final Uma melhor de 9 partidas Tudo pronto Pra começar Quem não conhece aí Estão me tirando umas fotos De Noel e Figueiredo O nosso árbitro É o Goiano Junto com O Suveri A Auxiliana e o Laurentino Também no auxílio No placar E pra quem acha Que tem uma rivalidade Galera, são muito Assim Muito amigo Um promisado muito bom O Noel e o Igor Figueiredo Estão conversando Estão vendo a auxílio A rivalidade é só Ali dentro do pano verde É muito bonito Isso desse louco É muito bonito É um exemplo Esses dois atletas São exemplos E a inspiração Enquanto isso O Noel bebe uma runha E o outro E o Igor Figueiredo Uma copinha Falando em espanhol O Suverinha Fazendo uma graça Fala pra mim Galera Como é que tá o áudio O áudio tá cortando um pouquinho Como é que tá a imagem Vou abrir um outro dispositivo ali O Igor Figueiredo Foi pra saída Deixou ali uma bola Ao longo do Noel Vai de tiro Matando Defendendo Pela bola asa ali Dito e feito Um ponto Noel Bola asa convertida Na caça De número quatro E aí vai o respeito Galera De ambas as partes O Noel sabe Não pode deixar o jogo Para o Igor O Igor também sabe Que não pode deixar o jogo Para o Noel Porque O Igor Figueiredo É fatal O meu O Igor Figueiredo Como é que tá a imagem Aí meu povo A imagem tá escura Como é que tá Como é que tá No Noel Acabou deixando Escapulir Ali Nesse Exaboraz Nesse Acabou deixando Aqui Parece que ele tentou isso mesmo, hein, Garelli, matando aquela bola ali, que estava na caçapa de número 5, porém não teve sucesso e deixou o jogo para Noel. Só um pouquinho, preparou muito bem ali para a bola 5, dois pontos Noel, converteu muito bem ali a bola 5, tem três opções ali, na verdade duas opções, né, só passa ali aquelas duas bolas rás, a primeira que está próxima ao semismo, está dando ângulo de caçapa, né. Lindo da bola, Noel deslizou muito bem, tem muito conhecimento, muita técnica, final, galera, de 128 atletas, só restaram Igor Figueiredo e Noel Zluck. Repetindo aqui, é final de Caxambu, hein, galera, final de Caxambu, que graxa linda, que efeito maravilhoso, que pena, hein. Caxambu, muito próximo ali a caçapa de número 3, que esbanja a categoria Noel Zluck, galera. CDBS aí ao vivo com a gente, obrigado, meu amigo Pedro Rolim, tá aí ao vivo, obrigado, ao vivo aí também está aí a galera do canal Noel Zluck, um abraço a todos aqui, que eles falam, o Pablo Lourenço do canal Zluck, amigos, e obrigado aí pelo carinho de todos. Zluck, lembrando que eu não sou profissional nisso, sou um apaixonado por essa nuca, estou aqui para trazer esse conteúdo bacana para todos vocês para o Brasil, né, o que tiver para me ensinar aí, pode mandar, galera, o que você fala é o Pablo Lourenço Noel, que empurrou a defesa ali, para trazer o bolão da tabela inferior aqui, não conseguiu, deixou sobrar uma bola asa ali para o Igor, vai para o tiro, essa bola asa na caçapa de número 4, linda a bola, converteu muito bem ali a bola asa, um ponto, o Igor Figueiro, o Noel ainda tem a frente de 12 pontos, passou uma bola boa ali, o Igor foi mexendo no bolinho, não conseguiu converter ali, a bola 7. Muito bem preparado, Noel. E aí, Joyce Brito aí, ó, na torcida do Noel, seja bem-vindo, meu amigo. Mais uma vez a bola 5, atrapalha o Igor Amaral, que não conseguiu trazer a bola branca aqui atrás do Sinicinho, mais uma vez foi atrapalhado pela bola 5, deixou uma bola longa para o Igor. O Marco está me defendendo. Conseguiu defender ali muito bem, hein, galera? Fechou uma bola, está passando um pouco mais, que é uma bola difícil para o Noel. que controle de bola branca, hein, que que é isso, que show, que espetáculo. Galera, Shopping Jardins, hein, aqui direto de Aracaju. Esse é o segundo torneio, segundo aberto aqui de Aracaju. Na organização está o Gabriel, né, que organizou tudo isso aqui. No Shopping. Que legal a visibilidade da Sinuca. Acertou muito o Gabriel nisso, hein. Igor Figueiredo, na primeira tentativa, só jogou para chegar. Saiu muito bem da situação do Sinuca, recebe a aplausa aqui na arena. Noel mais uma vez vai trazer essa bola branca aqui para a região inferior, próxima à tabela inferior. Não contava que ela ia resvalar ali na bola 3, mas deu certinho. Deixou uma defesa muito difícil e longa. Este cara para Igor Figueiredo. E aqui, galera, a torcida está dividida, viu? Onde esses dois caras chegam e eles fazem a festa mesmo. O coração da partida aqui do pessoal, hein. Igor Figueiredo levou o azar, foi matando e defendendo. Essa bola é dificílima. E deu branca, hein, galera. Deu branca, mais quatro pontos. Noel, 17 pontos. Noel, um ponto. Igor Figueiredo. Noel com a frente aí de 16 pontos. Galera, como é que tá o áudio? O microfone tá ficando? Como é que tá? Tô falando baixinho aqui porque... Tô próximo aqui, a torcida aqui. Não pode falar alto, não. Tá falhando? Como é que tá? Fala comigo. Qualquer coisa eu troco o microfone aqui. Perfeito ali na defesa. Noel conseguiu gravar essa bola asa ali atrás da bola 6. Passou, mas passou uma bola difícil ali pra Igor, hein. Passou nada fácil, não. Concentração foi pra batida aí que Figueiredo foi matando e defendendo. Conseguiu trazer o bolão aqui, mas deixou a bola asa ali pro Noel, hein. Tudo indica que Noel vai aproveitar. Preparou muito bem ali a bola 6. Vai 17 pontos, Noel. Trocando de bola ali. Vai 24, Noel. Mais um toquinho. Parece que tô até ensinando Noel, galera. Que maravilha, que espetáculo. Vai a 25 pontos, Noel. Uma frente de 24 pontos. Converteu muito bem a bola 6. Vai a 31 pontos, Noel. Uma frente de 30 pontos, de 27 possíveis na mesa. Trocou de mão, Noel. Já tá no golpe. Converteu ali muito bem a bola 2. E só fazer o David Kasi aqui 1x0. 1x0. Adios, Queiroz. Tá tudo ótimo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, viu. Converteu muito bem também a bola 4. Preparando ali a bola 5. E quem que se lembra aí, galera, do confronto aí da final de Caxambu. Na final de Caxambu, o Noel levou a melhor, hein. Noel muito bem treinado, hein, galera. Muito bem treinado. 34 pontos na tacada. Mais 7 e jogou de branca, hein, galera. 58 pontos, Noel. Com limpeza de pele ainda. Isso é a maca registrada de Noel e o Snoop. O Max Medeiros. Beleza, meu amigo. Boa tarde. Sem placar. Sabe por quê? O Noel me pediu, e o Igor também, os dois chegaram no Conceito, pra ficar mais bonito. O jogo do Six Red fica próximo ali, né, onde inicia ali, onde fica as 6 vermelhas. Então, o Igor e o Noel falaram, opa, seria melhor talvez você colocar a câmera ali, próximo às 6 bolas ali, vermelhas ali, né. Onde o jogo é ali, onde fica bonito é ali, né. Só que o placar tá do lado contrário. O placar tá na parte inferior da mesa, né. Mas eu tô aqui pra atualizar a todo momento pra vocês aqui. O placar pode me perguntar aí, que eu vou trazendo pra vocês, viu. Charles aí na torcida pro Noel. O Joaquim Soares, eu vou atualizando a todo momento aqui o placar, viu, meu amigo. O TV Esporte Sinuca, a todo momento eu vou atualizando aqui pra vocês, tá. Olha, 6 pontos, Igor Figueiredo. Converteu muito bem a minha bola 5. Galera, uma bola, uma bola é fatal quando o nível é alto assim. Então, uma bolinha é praticamente fatal mesmo. Pensativo ali pro Figueiredo. Converteu muito bem ali a bolas. Jogou matando e defendendo. Não conseguiu... Não conseguiu... Preparar nada aqui, hein, galera. Por sorte no Noel. Ou ele vai defendendo. Ou matando essa bola 4 no meio. É uma bola muito arriscada. Pensativo ali, Igor Figueiredo. Vai pra defesa. Deixou uma bola esticada. Noel, 7 pontos. Igor Figueiredo, 7 pontos. E aqui, galera, primeira partida, 1x0 no Noel, hein. 1x0 no Noel. Lógulo dois no I, lá. 4 pontos. Bora... Bola branca. Fora e meio. Levou as ali, que a bola esvalou no bico. A não vendeu. O Noel deixou uma bola, um meio ali para a igua um caçapou ali muito bem um caçapou 8 pontos Igor Figueiredo galera o áudio está falhando como é que o áudio está rumo se estiver ruim eu vou ter que mudar a posição pode ser que eu estou longe do microfone só vou esperar finalizar essa partida e eu mudo de local converteu muito bem na bola 4 vai a 12 pontos Igor Figueiredo segunda partida 1 a 0 noel vocês estão acompanhando aqui do canal Snooker Amigos e também a retransmissão do nosso amigo Noel Snooker para que você acompanhe também ao vivo pelo canal Noel Snooker abriu o comentário aqui do Noel agora está falhando o áudio Felipe Felipe só no meu time amigo eu vou mudar a posição aqui para tentar trazer aqui para vocês um áudio ele vai a 12 pontos o áudio porque eu estou longe né do expositivo do microfone galera eu não sou profissional nisso viu estou aprendendo aqui em outra profissão totalmente diferente estou aqui só para trazer para vocês esse conteúdo maravilhoso que o Brasil não pode perder porque eu estou muito bem na bola rasa do Igor Figueiredo vai a 13 pontos na tacada 13 pontos na tacada 20 pontos são todas na pontuação pensativa ali o Igor não conseguiu parar muito bem né para buscar novamente ali aquela bola rasa que está colada na tabela superior ficou tampada a 6 iniciaram aqui no torneio de Aracaju 128 atletas e agora só restaram dois Noel Snooker e Igor Figueiredo 20 pontos é a frente de Igor Figueiredo conseguiu ali snookar a bola rasa muito bem o Igor Figueiredo deixou uma situação complicada para o Noel na esperança que ele saia e abra essa bola né Noel muito experiente está passando que controle maravilhoso hein Noel que que é isso que show de snooka que espetáculo hein galera eu troquei o microfone olha aí se melhorou o áudio olha para mim dá um feedback aqui galera olha se o áudio melhorou eu troquei o microfone aqui hein uma bola esticada ali e vamos trocar em defesas que confiança hein Noel que controle de bola deixou a bola branca bem pregada ali na tabela inferior deixou o Igor em situação de snooka e aí no canal Snooka Amigos a torcida maior aqui é para o Noel hein Teodoro aí para cima dele Noel duas feras Carlinhos fala para mim meu amigo como é que está o áudio aí como é que está a imagem muito bem do Figueiredo bem muito bem saiu da situação de snooka perfeitamente o Júlio Guerra desculpa meu amigo pela situação aí do placar que perfeito hein Noel vou te explicar a situação o Noel mas o Ike pediu para colocar a câmera para ter uma imagem melhor onde o jogo fique ali próximo da bola 7 se quiser se quiser a maioria do jogo é ali e o placar eletrônico está ao contrário mas eu vou trazer a todo momento aqui viu jogo de alto nível Vagnão Araraquara está a gente aí mais uma vez Vagnão aqui é só fera meu amigo 20 pontos em Igor 0 pontos tem Noel essa é a segunda partida Noel vence de 1 a 0 hein galera Igor está correndo atrás para empatar deixou ali uma situação complicada foi se atirando Noel conseguiu parece que Noel consegue mirar a bola na tabela perfeita hein perfeita 20 pontos é a frente de Igor Figueiredo hein primeira segunda partida 1 a 0 Noel 1 a 0 Noel essa é a segunda partida melhor de 9 o áudio melhorou aí como é que está fala comigo troquei de microfone pensativo Rodrigo Figueiredo não pode falhar Rodrigo Nunes não Rodrigo o Baianinho não joga essa modalidade não né Baianinho não mais é mesinha né Baianinho não compareceu Matheus Marques fala Pablo parabéns pela transmissão obrigado meu amigo o canal Noel Snoop está retransmissando aí também viu seja bem-vindo a todos no canal Noel Snoop retransmissão um abraço aí para o Vinícius que bola linda que controle de bola branca que maravilha Baianinho até que joga às vezes às vezes ele arranha mas não não é o forte dele não é o o que ele quer né Baianinho de uma hora esse é um grande atleta sinuca brasileira mas aí Noel Snoop está dando uma aula aqui de defesa hein galera que maravilha que show que espetáculo olha o que colocou essa bola é isso aí espiga meu amigo espiga de São Paulo está disparando audiência bacana nós estamos com 775 pessoas ao vivo aqui no Snoop tá amigos para o canal pequeno né está ótimo está uma maravilha temos também a retransmissão do canal Noel Snoop o Vinícius já colocou lá já está retransmitindo o canal Noel Snoop nós estamos com 600 pessoas ao vivo também e sejam todos muito bem vindos hein Noel tentou porque maravilha enxergou ali uma brechinha e colocou essa bola na gaveta da bola 7 hein galera e aí galera quem conhece o Noel sabe que não tem jeito mais hein encaçapou muito na bola 4 preparando a bola 2 agora vamos ver o que ele vai arrumar para preparar aquela bola 3 ali a verde que está colada na tabela superior esquerda vocês estão vendo aí ao contrário vocês estão vendo que a direita já foi descolando que maravilha mas é a tabela superior esquerda hein galera e aqui 7 pontos Noel vai a 10 Igor ainda tem uma frente ainda que toque suti hein que preparação espetacular Igor ainda tem uma frente de 10 pontos hein Noel precisa de encaçapar 4 a 5 e a 6 hein galera encaçapou muito bem escapuliu um pouquinho a bola 5 hein escapuliu um pouquinho a bola 5 talvez porque passou um pouquinho da bola 4 por isso tentou forçar o pano novo corre muito também e vai de fundo nessa bola 5 preparou Noel foi pro tiro que pecado passou 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 hein mas essa bola não cai não hein galera essa bola tá difesando com essa parda aí vai pra defesa aí o Figueiredo deu branca mais 5 pontos Noel Noel vai a 19 agora a diferença é de apenas um ponto Igor Figueiredo ainda tem um ponto diferente Noel viu uma oportunidade de finalizar a partida vai nessa bola longa ali preparação entrada de bola concentração respira fundo foi pra batida Noel esnou porque passou hein Noel bateu no bico aqui e acabou sobrando no meio pra ele não conseguiu converter a bola pra fazer 2 a 0 aqui em Aracaju segundo aberto de Sinuca em Aracaju o primeiro aberto de Sinuca converteu muito bem ali a bola azul e o tigreiro o primeiro aberto de Aracaju que foi em março de 2023 quem foi campeão da oportunidade foi o Fabinho o Fabinho fez aquela final emocionante com o Bebeto aqui o Fabinho foi eliminado entre os 64 e o Bebeto foi eliminado entre os 62 quem eliminou o Bebeto foi o Rayan filho do Zico e o Igor só precisa ali da bola 6 clube empatado 1 a 1 1 a 1 partida finalizada quem eliminou o Rayan foi o o Rayan eliminou o Zico desculpa galera vamos lá de novo o Rayan eliminou o Bebeto e na sequência o Rafinha eliminou o Rayan isso mesmo agora o Fabinho quem eliminou o Fabinho foi o Belga o Belga foi muito longe o Belga foi a zebra do campeonato o Belga eliminou o Fabinho depois o Belga eliminou o Adriano o Sakamoto muito forte e agora o Belga foi eliminado pelo Noel Snooker galera tem um enquete aí no canal do Noel vamos lá quem vai levar Noel ou o Felipe Figueiredo 752 pessoas ao vivo no canal do Noel Snooker fico muito feliz do Snooker Amigos levando isso aí compartilhando transmissão com o Noel Snooker e no Snooker Amigos 730 pessoas quase 1500 pessoas simultâneas e vamos para a defesa Noel escapuliu ali a defesa Noel não conseguiu colar a bola branca ali naquelas rolas ásas tentou sair pregando ali aquela bola branca com a força limitada mesmo Ricardo Caregnato obrigado meu amigo ajudando para lá cair tá 1x1 aqui essa é a terceira partida tá meu povo 1x1 terceira partida lenda bola aí Figueiredo preparou ali muito bem a bola 7 com um ponto Igor Figueiredo final hein galera finalíssimo direto do Shopping Jardins em Aracajú muito bem ali ele coberteu a bola 7 ele queria resvalar ali naquela bola porém não teve muito sucesso acabou que ficou um pouco engarrado vai ter que ir de telefone ali Ricardo ajudando no placar aí nos comentários obrigado meu amigo 8 pontos Igor Figueiredo linda bola linda bola linda bola converteu muito bem ali na bola asa tá com o braço soltinho um abraço meu amigo Cebola Cebola de Belo Horizonte do Coraz Obrigado pelo apoio meu amigo é o Snooker Amigos levando para todo o Brasil Brasil não pode perder isso né galera esse aqui é um exportado só relíquia amigo Figueiredo não teve muita sorte ali né na preparação da bola asa eu queria tirar apenas uma ali acabou não preparou nada deixou uma bola um pouco complicada ali vamos ver se ela vai cortando essa bola no meio ou se ela vai defendendo melhor de nove Minami Carlinhos melhor de nove Igor Figueiredo doze pontos doze pontos é a frente foi cortando no meio passou uma bola asa ali não conseguiu converter foi defendendo ali Noel escapuliu ali hein galera acabou que deixou essa bola aspa caçava de número cinco acabou escapulindo ali deu uma oportunidade Figueiredo vai pra cima muito agressivo é um jogo de muita agressividade né galera controlou muito bem a bola branca ali parece que não está colada nosso ato de Goiânia já olhou não está colada vai a treze pontos Igor Figueiredo só no peso da branca converteu muito bem a bola set vai a vinte pontos Igor Figueiredo mais um ponto vai a vinte e um pontos vai forçar um efeito enquanto ficou ali jogou a favor pra pegar essa bolada ali na caçava de número três muito bem executado linda bola usando duas tabelas cadê meu amigo Vilso um abraço Curitiba pessoal do Cico Manitá a Rafinha bateu na trave mais uma vez galera Rafinha é um grande cara que tive o prazer de conhecer ano passado aqui em Aracaju no primeiro torneio e fizemos amizade muito boa levou azar ali o Igor converteu a bola set levou azar e agora vai pra defesa vinte e quatro pontos na tacada trinta e seis pontos no total Igor Figueiredo trinta e seis pontos já colocou Noel em situação de gol conseguiu defender muito bem lembrando só tem uns trinta e cinco pontos na mesa e fiz uma amizade muito boa com a Rafinha do Paraná do Cico Militar grandes jogadores em Paraná hoje um dos melhores atletas do Brasil o Vaca também veio ano passado em Seneno Rei tive o prazer de conhecer também ano passado tive foi em Caxambu também o Vaca joga demais preguinho também aqui as melhores do Brasil né muito bem ali girando fizemos duas tabelas converteu muito bem ali a bola asa mais de bola três vai quarenta pontos o Itigreiro preparou ali muito bem cadê a torcida do Noel galera cadê a torcida do Itigreiro que linda bola que linda bola converteu muito bem a bola dois preparando para três muito bem a bola três vai a quarenta e cinco pontos Igor Figueiredo e aí ela já é partida finalizada já viu dois a um de Figueiredo porque já vai quarenta e nove pontos é muito difícil né com três bonitas impossíveis dezoito na mesa até o momento vai para batida entre o dedo converteu muito bem girando usando duas tabelas segurando a bola branca só está seguindo os prates mesmo galera continuando atacado vinte e quatro pontos na tacada sessenta pontos no total e cantou a caçapa de número cinco ali para limpeza de perda será que vai lá na caçapa de número cinco que que é isso menino que ignorante linda trancada galera aqui um livro é fatal uma defesa que parecia ser fácil né o Noel tentou bater essa bola jogar a bola asa aqui na cabela inferior acabou que a bola asa sobrou no meio e ele não perdoou na saída no Noel saiu ali muito bem só deixou uma bola defensável ali para vivo sensativo ali olha e vamos trocando defesa meu povo vamos trocando 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 defesa passou hein noel passou uma bola boa ele viu essa bola caindo ele não não levou sucesso mas aí não deixou nada para o caminhão deixou apenas uma defesa escapuliu escapuliu muito muito bem aqui a bola levou um pouco de azar aqui segurou na bola dois aqui noel pensativo foi matando e defendendo noel e deu branca hein meu povo branca falta quatro pontos partida muito tensa aqui galera dois a um Igor Figueiredo noel fez um a zero Igor virou e aqui é quem faz cinco hein vai pro tiro ali tem uma bola no telefone ali na caçapa de número três ou vai naquela bola foi na bola reta mesmo é mais fácil essas duas bolas aqui galera estão retinhas tá no telefone as duas bolas asas ali pra caçapa de número três preferiu uma bola livre converteu muito bem na bola três escapuliu um pouquinho do que ele deveria passou um pouquinho e agora se complicou vai ter aqui uma bola difícil uma bola longa esticada foi pro meio linda a bola hein tá enxergando muito vai a nove pontos Igor Figueiredo nove pontos converteu muito bem a bola três vai a doze pontos Igor Figueiredo preparou de frente a bola asa ali muito bem preparando em seguida a bola sete treze pontos Igor Figueiredo essa é a quarta partida hein galera ele tá vencendo de dois a um vai a vinte pontos Igor Figueiredo galera se inscreva aí no canal Snooker Amigos quem não é inscrito tá deixa o joinha muito bem ali na bola quem não é inscrito se inscreva ative o sininho aí e a retransmissão do canal do Noel Snooker também sejam todos muito bem vindos quem não é inscrito também no canal Noel Snooker se inscreva também vamos compartilhar aí galera com todos os grupos de sinuca sinuquinha o Brasil não pode perder esse show do Noel Snooker induído sobre ele isso aqui é lindo é maravilhoso é emocionante é de arrepiar essa final aqui hein galera muito bem ali na bola asa vai a 27 pontos Ligo Figueiredo sendo 23 na tacada Ligo Figueiredo com a frente de 27 pontos pensativa Ligo Figueiredo respira fundo muito bem ali na bola 5 galera eu tô falando baixinho pra não atrapalhar os atletas aqui tá mas qualquer coisa pode falar aí como é que tá o áudio o áudio melhorou eu tô escutando aqui parece que deu uma melhorada vai pro tiro muito bem Ligo hein muito bem já veio aqui pro meio pra pegar a bola 6 e aí galera complicado já viu com a antiga nesse número 5 já é complicado 38 pontos Ligo Figueiredo 38 pontos Ligo Figueiredo essa bola não passou pra cair galera não passou foi um detalhe conseguiu defender ele muito bem 38 pontos Ligo Figueiredo lembrando só temos 27 pontos na mesa Noel precisa de 3 sinucas cometrou mais uma falta não retorna Noel já fair play já entregou a partida hein galera a Noel já pediu que Ligo vai finalizar por baixo Noel já balançou a mão converteu converteu muito bem ali a bola 2 e aí na arbitragem galera é o nosso amigo Silveirinho nosso narrador CBBS galera melhorou o áudio fala comigo aí dá um feedback aí cadê a torcida cadê a torcida do Igor Figueiredo cadê a torcida do Noel Snooker é um modor no mata colada quem não conhece o canal do Noel Snooker galera vai lá Noel Snooker um ótimo professor de Snooker e aqui a torcida aplaude o Igor Figueiredo o Igor Figueiredo dando show aqui hein galera aqui no canal Noel Snooker aqui galera acompanhando também a retransmissão Gilson Souza agora tá top galera no canal Noel Snooker a enquete tá 71% Noel campeão e 29% do Igor Figueiredo hein vamos lá vamos votar quem leva esse o áudio ok obrigado Franklin aí direto do canal Noel Snooker é isso aí meu povo ô Júlio João Pablo aí ó tá ouvindo no canal Noel Snooker 3x1 para o Igor Figueiredo a torcida do Noel aí vamos que vamos cadê a torcida do Noel vamos votar aí hein deixa o joinha deixa o joinha não tô vendo o joinha aí Tarciso Tarciso Frazão aí ó meu amigo isso aqui é na cidade de Aracaju isso aqui é o segundo aberto em Aracaju isso aqui tá sendo feito esse torneio aqui na praça de um shopping olha que maravilha as lojas ao lado o pessoal para passa para assistir e só engrandece né e só engrandece né a Sinuca Noel tem brigado tanto por isso né sempre sempre a favor da Sinuca e Noel o nosso craque aí hoje no Brasil da Sinuca e olha a visibilidade que a Sinuca trouxe quanta gente aqui ao redor assistindo todo mundo amotoado aqui tá lindo galera tá maravilhoso tá de arrepiar os dois melhores jogadores do Brasil ainda dando um show aqui galera é de arrepiar viu de 128 atletas só restaram Noel Esmuc e Igor Figueiredo e Igor Figueiredo deixou uma situação ali complicada com o Noel o Noel tem que conseguir trazer essa bola branca aqui para a região na tabela interior e conhece muito de tabela de efeito Noel olha o que ele fez galera o que que é isso quase que ele pende essa bola branca atrás da bola 4 embora Noel 963 pessoas ao vivo aí hein galera no canal Noel Snooker e no canal Snooker amigos quem tá lembrando aqui quem nos fala é o Pablo Orenço do canal Snooker amigos é nosso amigo Vinícius tá fazendo a retransmissão aí pelo canal Noel Snooker e neste momento nós estamos com quase duas mil pessoas simultâneas ao vivo na live que bacana hein obrigado a todos meu amigo Antônio melhor de nove tá aqui é quem faz sempre oportunidade com o Noel nessa bola longa ali defendendo muito bem queria trazer a bola branca aqui atrás ele falou no circo não teve muito sucesso mas acabou que não deixou a bola fácil assim por o Igor não também vai matar no defendimento Figueiredo Max Medeiros sim meu amigo tá jogando muito bem né o Igor tá em lua de mel hein galera pra quem não sabe casou recentemente ele tá feliz pode ser isso que tem melhorado o jogo dele ultimamente é lei solto vamos lá meu amigo vamos que vamos também Noel formatando e defendendo sabe que não pode deixar ali a bola branca cumprimenta ali o Igor Figueiredo e já pôs o taco debaixo do bolão e vai pro tiro com essa bola de caçada número 13 hein galera foi pro tiro matando e defendendo jogou puxando que que é isso menino Roberto Pereira obrigado meu amigo presidente nosso vice-presidente do Clube Náutico Sete Lagoas tem feito tudo pela Sinuca meu amigo obrigado de coração tô aqui com o Leí viu tô aqui com o Leí e o Leí falou que o Clube Náutico vai adquirir quatro mil a jogar quem não conhece galera Clube Náutico de Sete Lagoas é o clube que onde eu treino onde eu pratico Sinuca né e lá a diretoria investe mesmo na Sinuca nós temos um trabalho lindo lá para as meninas estamos com um grupo lá de 20 meninas vão voltar a treinar agora nesse primeiro semestre agora de 2024 e o Robertson aí tá apoiando firme nosso presidente do clube lá também o presidente Hamilton aí presidente Hamilton joguei a bola para você precisamos de quatro meses de ocar ele falou que já vai colocar temos duas mil pessoas de prova e aí vamos trocando defesas Igor Figueiredo no réu 0 a 0 no placar que controle hein Igor que que é isso 0 a 0 aqui no placar galera essa é a quinta partida Igor Figueiredo vence por 3 a 1 Igor Figueiredo que teve recentemente já no clube náutico de 7 a 12 deu um show lá hein galera Noel saiu muito bem da situação de sinuca que acabou deixando ali uma bola asa aberta ali naquela caçapa mesmo número 3 ali galera essa caçapa que vocês estão vendo lá de esquerda eu me refiro assim nas caçapas porque a caçapa que está ali próximo a bola asa que fica próximo a bola 2 quer dizer a de 1 a caçapa do meio vocês estão vendo esquerda 2 essa caçapa que o Igor vai encaçapar ali a essa bola asa é caçapa de número 3 e vai girando 4, 5 e 6 temos também a porção das tabelas a tabela mais próxima aqui de semicírculo são as tabelas inferiores né sendo a tabela comprida a tabela inferior tem inferior direita e esquerda a superior também próxima a 7 que é a tabela superior direita e esquerda e o Figueiredo vai de bola 6 preparou ali muito bem de batida costumado a jogar o esnúcle na mesa grande então ele é muito bom de fancho o fancho que é a dificuldade de muita gente fancho é aquele prolongador que ele usou ali Igor Figueiredo vai a 7 pontos preparou a bola para caçar o número 4 passou passou uma bola e a torcida aqui galera fez igual no estádio de futebol é muito lindo é lindo isso aí aqui a torcida está dividida Noel e o Figueiredo amei amei vai para o tiro que bola linda maravilhosa recebe o aplauso todos aqui do salão obrigado Vagnão aí galera Vagnão de Araraquara aí ó Vagnão está dizendo ótima transmissão então eu acredito que é um dos maiores é o maior canal do Brasil hoje sinuquinha quem não conhece o Vagnão de Araraquara aí ó um beijo no coração meu amigo e aí o Noel vai construindo uma tacada costumo dizer que é um problema ele tem que resolver esse problema tacada tacada ele vai construindo a tacada vai construindo a trancada para finalizar e quem nunca assistiu o vídeo do Noel de 320 bola 7 encaçapada sem corte você acha que ele ia errar um 27 desse aí com 320 bola 7 encaçapada confere lá no canal dele 320 bola 7 eu fiquei até cansado como é o companheiro o tempo inteiro para ver se tinha corte hein galera converteu muito bem a bola 320 bola 7 sem corte sem errar nenhum hein galera sem encostar no bolão que maravilha converteu muito bem usou duas tabelas vai a 24 pontos Noel 7 pontos e do Figueiredo Noel com a frente de 14 pontos agora Noel com a frente de 15 pontos preparou ali muito bem bola 6 foi pro tiro muito bem olha o placar errado galera 31 pontos Noel tá 31 pontos Noel 7 pontos e do Figueiredo 32 pontos e do Figueiredo 32 pontos Noel e do Snook desculpa galera já vai confundindo e Noel muito rápido Noel não espera a gente contar os pontos não Noel não espera por isso que a gente vai embaralhando né tem que pensar deixa eu calcular os pontinhos aqui 38 pontos Noel 7 pontos e do Figueiredo nesse momento Noel com a frente de 31 pontos converteu muito bem que giro lindo hein galera passando por trás ali da bola 3 40 pontos Noel muito bem a bola 3 43 muito bem a bola 4 47 pontos Noel uma frente 40 pontos e aí partida finalizada já hein meu povo as 2 Noel é o que eu disse aqui não pode falhar não não pode falhar não e o salão levanta aqui galera dá força pro Noel hein o salão aqui a arena aqui toda levanta pra dar apoio vai a 2 Noel 3 a 2 o Figueiredo vence por 3 a 2 o Espiga aqui falando quando ele treina com o Igor lá no salão o Igor dá 50 pontos pra qualquer um no mesão é um fenômeno né Espiga o Igor Figueiredo é um fenômeno no mesão meu amigo a imagem tá ruim Douglas Carvalho obrigado Douglas deixa eu dar uma olhadinha aqui Douglas olha se se a qualidade da imagem meu amigo clica aí nos dois pontinhos e coloca na qualidade mais alta aí tá configurações qualidade mais alta da imagem olha aí que eu tô acompanhando de um dispositivo aqui a imagem melhorou tá beleza meu amigo só clicar em configurações enquanto isso aqui o Igor não conseguiu converter essa bola de telefone ali fechou uma bola longa pro Noel Noel vai pra linha 0 a 0 essa partida vai pro tiro aí Noel passou hein Noel passou nada ele tentou foi ali mesmo não foi não errou não quem disse que ele errou quem disse que ele errou nunca safou muito bem a bola a raça e vai construindo a tacada o Heron é melhor de nove tá meu amigo mais cinco convertido noel vai a seis pontos noel vai construindo ali a sua tacada pensativo ali elevated oi respira fundo sabe que não pode falhar agora muito bem trouxe pra cinco pra consertar faltou vir mais um pouquinho hein mas já preparou a seis galera preparou a seis a seis tá passando pra caçar Vamos ver o que ele vai arrumar. Parece que vai de bola 6 ali. Preparou ali noel, vai de bola 6. Vai repetindo. Ele fogou ali noel, agora sim. Um caçapou muito bem e levou azar, hein, galera? Levou azar. Não conseguiu espalhar muito bem as bolas. As bolas das milhas. Esse ato aí que está na frente é o Goiânia. Quem conhece o Goiânia em todo o Brasil. Provavelmente ali vai para a defesa o noel, hein? Provavelmente vai. Provavelmente vai para a defesa. Olha aí, o áudio está mais alto agora, meu amigo. Se melhorou um pouquinho o áudio. Dá um ok aí. Espiga. Fala comigo, meu amigo. Só tocou ali o noel. Treze pontos é o placar. Treze pontos é a frente do noel. A bola está colada. Noel deixou ali a bola colada. Deixou uma situação fácil ali para o Igor. Vai tacar direto aqui nessa tabela inferior esquerda para colocar a bola branca atrás da bola 3 aqui. É o que parece. Ou atrás da bola 4, né? Já ouvi isso? Colocou. Foi isso mesmo que ele fez. Vai ficar atrás da bola 3. Cabu que passou um pouquinho, hein? Obrigado, viu, meu amigo? Pedro Rolinha aí, ó. Nosso presidente da Confederação Brasileira está aí ao vivo com a gente. Que bola linda. Que controle espetacular de bola branca, hein, Noel? Viu um telefone ali? Só ele que viu aquilo ali, hein, galera? Só o Igor Figueiredo. Que maravilha. Acabou, deixou uma bola um pouco torta aqui. Vai de tiro na bola 5, na caçaba de número 3. Vai para a batida aí, Igor Figueiredo. Vence por 3 a 2. Muito bem, Igor Figueiredo. E arranca aplausos aqui, hein, galera? Na arena. Daqui a pouco eu vou fazer uma filmagem da arena aqui para vocês, hein? Converteu ali muito bem. E agora vai fazer o dever de casa. 13 pontos, Noel. 6 pontos, Igor Figueiredo. Passou! Teve um barulho ali no fundo ali. E Igor Figueiredo reclamou do barulho ali, hein, galera? Que o atrapalhou. Galera, parece que deu um zoom ali na imagem. Não, deu não. Tá normal. Foi o telefone aqui mesmo. Passou, hein, Noel? O jogo começa a ficar nervoso. O jogo começa a ficar tenso. Passou uma bola muito fácil. Noel não costuma errar. Nesse momento não pode ter falha. É fatal uma falha. E vai ali o Igor Figueiredo. Converteu muito bem a bola. Preparando a bola 6 para a caçaba de número 2. Vai para a batida. E aí, galera, o Igor Figueiredo tem tudo para fazer ali 4 a 2 noel. Pensativo na tacada. E fogou. Vai para o tiro aí com o Figueiredo. Converteu muito bem ali. Snooker Amigos, galera. Quem não é inscrito no canal Snooker Amigos, se inscreva. E obrigado aí, ó, o nosso amigo Vinícius, retransmitindo aí no canal Noel Snooker. Direto do Snooker Amigos. Uma parceria bacana aí. Noel Snooker e Snooker Amigos. Converteu muito bem ali a bola Azeite Figueiredo. Vai a 14 pontos. Agora, Azeite Figueiredo tem um ponto de frente. Um ponto é a frente. E isso, Vinícius, só engrandece a Snooker, meu amigo. De bola 6, na caçapa de número 2. Converteu muito bem, caçapou. A bola 6. E o nosso árbitro, Silveirinho, está aí, galera. O pessoal já mandou nos comentários aqui. Silveirinho já está em clima de carnaval. Esse é o nosso amigo Silveirinho. Vai jogar básico, Igor. Vai puxar para a bola 5 aqui. Já veio para o semicírculo. O dito pé de galinha, né? Para finalizar a partida já. Não vai querer fazer ponto, não. Porque trazendo o jogo para cá é mais fácil de finalizar. Meu amigo do Podcast DJ aí, ó. Seja bem-vindo ao canal Snooker, amigos. Isso aqui é uma arena que foi montada no shopping aqui em Aracaju. No shopping Jardins em Aracaju, hein? Que bacana. Tem uns brinquedinhos aqui que estão fazendo barulho demais. Eu queria até comprar esse brinquedinho para ele não funcionar mais. Mas eles não quiseram vender para nós, não. Mas ficou bacana, viu? Estrutura boa aqui. Grande visibilidade para a sinuca brasileira. E só engrandece também uma final dessa maravilhosa. Quem que não queria assistir uma final dessa, galera? É de arrepiar. Os dois melhores atletas do Brasil. Vai a 29 pontos. Igor Figueiredo. 13 pontos. Noel Snooker. 29 pontos. Igor. 13 pontos. Noel. Vai para a bola 4. Encaçabou muito bem a bola 4. Vai a 33 pontos. Igor Figueiredo. 13 pontos. Noel. Igor agora já colocou na situação de golpe, né? Igor Figueiredo tem 20 pontos de frente. Converteu ali muito bem a bola 5. Preparando ali a bola 6. Vai a 38. Igor Figueiredo. 38 pontos. Igor Figueiredo. E partida finalizada, galera. 4 a 2. Para Igor Figueiredo. Temos ainda mais jogo. Temos muito jogo ainda. Temos mais muito jogo ainda. Se vocês acham que acabou. Noel vai ao banheiro. Vai dar uma descansadinha. Recebe o aplauso aqui, hein, galera? Recebe os aplausos. E vamos que vamos, meu povo. Vamos que vamos, hein? Emocionante essa final. 4 a 2. Igor Figueiredo. Quem apareceu aí? Ronei. Falando dos atletas lá do Paraná também, galera. Saí na minha chave com Adriano do Paraná. Joguei com Adriano do Paraná. Adriano do Paraná me eliminou. Joga muito. Ô, Ricardo. Obrigado, Ricardo. E o nosso amigo Ricardo no canal Snooker Amigos aqui, ó. Tá colocando o placar a todo momento aqui nos comentários. Tá ajudando demais, meu carinho. Um beijo no coração, viu? Nosso placar eletrônico aí, ó. É o Ricardo Carignato. Aí ao vivo no Snooker Amigos. Obrigado, meu querido. Galera. No canal Snooker Amigos. Snooker Amigos. 800 pessoas ao vivo no canal Snooker Amigos. E na retransmissão do canal, na hora do Snooker, nosso amigo Noel. Na retransmissão do nosso amigo Noel. Já temos mil pessoas assistindo ao vivo simultaneamente. Que legal, hein, galera? Que legal. Estamos levando esse conteúdo para mais de duas mil pessoas, hein? Ao mesmo tempo. Bacana demais. Só engrandece esse nuco, hein? Só engrandece. Lembrando, meu povo. Que aqui eu sou o Pablo Lourenço que vos falo. Não, ô, meu amigo Edson Lima. Não. O Noel foi ao banheiro. Intervalo rapidinho aqui, tá? Não sai daí, não. Edson Lima aqui, respondendo no canal Noel Snooker. Tá? O Noel só foi ao banheiro. O Igor também foi ao banheiro. E aqui, galera. Melhor de nove. Quem faz cinco partidas. 4x2. 4x2 para Igor Figueiredo, tá? Vamos que vamos, Noel. Força. Cadê a torcida do Noel aí? Cadê? Galera, lembrando aqui que eu não sou profissional nisso. Tô aprendendo com vocês, hein, galera. Tem uma profissão totalmente diferente isso aqui. O áudio tá picando, meu amigo. Vou mudar a posição ali. E vamos ver se vai melhorar. Só um minutinho. Cozinha, cozinha. Beleza, mano? Boa noite. Volta. Galera, voltamos aqui, ó. Olha se... Fala comigo aí se o áudio melhorou. Como é que tá o áudio aí? Olha aí. Galera. Galera. Intervalozinho aqui. Mais de duas pessoas ao vivo. Simultânia. Canal Noel. Snook. Snook é amigo. Uma palavra do Carica Boy. Nosso heptacampeão brasileiro. Carioca, o que você tá achando do jogo, meu amigo? Interessantíssimo. O jogo é desfrutadíssimo. Ambos estão tendo chance e não estão executando. Porque tá... Como é que diz? O jogo tá pegando. Tá pegado. Entendeu? Meu terço. A responsabilidade. Tá se afunilando, né? O final da série. E tão errando algumas bolas que normalmente eles não erram. Mas é um baita do jogo. Pode ter certeza. Beleza. Obrigado. Nosso Carica Boy aí, galera. Quem não conhece? Nosso heptacampeão brasileiro. Ao vivo. Nós estamos aqui com o Gabriel. Mais de duas mil pessoas simultâneas ao vivo, na live. Compartilhamento. Noel, Snook. Snooker, amigos. Isso aqui é o Gabriel, organizador. Parabéns, Gabriel. Obrigado aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo aí a audiência de todos vocês. Realmente, graças a Deus, deu tudo certo aqui no evento, né? A gente trabalhou aí por dois, três meses, né? Pra que tudo corresse dentro do programado. Fico feliz que deu tudo certo. Mais uma vez falo que a Sinuca merece esse capricho aí que a gente fez. Quem ganha o esporte, né? Não que depender da gente, que a gente puder ajudar, a gente aqui vai fazer, tá? Obrigado a todos aí. E sigam aí nos acompanhando. Um abraço. Vamos, meu povo. Palavras do Gabriel, nosso organizador aqui do evento aqui. em Aracaju, meu povo. Vamos que vá, meu povo. Noel aqui achou uma oportunidade de ir pro 75 já, hein? Converteu ali muito bem uma bola difícil e já preparou do jeito que ele gosta. Vamos ver se a bola branca cabe, se a bola preta, a bola 7, cabe ali no ponto dela. Cabe. Vai pro 75 pontos, hein, galera? Se Noel fizer 75 pontos, ele leva 8 mil pra casa só dessa tacada, hein, meu povo? Só dessa tacada. E o Fabinho tá de longe ali com os dedos cruzados, assistindo, hein? Que, por enquanto, até então, quem tá levando pra casa os 8 mil da maior tacada é o Fabinho, que fez duas vezes essa tacada de 75. E como é que funciona? Vão empatar. Se o Noel fizer 75, vai ficar 2x2 na maior tacada. E o critério de desempate é quem fez a tacada maior, mais próxima final, né? Quem fez a tacada de 75, mais próxima final. Seria o Noel aí. Se sair 75, só nessa tacada, é a tacada de 8 mil reais, hein, galera? Vamos lá, Noel. E aqui, galera, ele vai mesmo 75, hein? Tudo indica que ele vai pro 75, todo mundo torcendo a favor. O salão aqui faz silêncio. Uma tacada linda, tacada máxima. Converteu bem a bola A no meio, preparou ali a bola 7 com efeito contrário, esbanjando técnica e categoria. Cuidadosamente ali, o nosso goiano árbitro posiciona a bola 7 no ponto ideal, certinho, sem prejudicar a outra bola. Só soltou a bola branca, converteu ali muito bem a bola Asa. Tem aqui o Noel, dá uma higienizada no taco, né? Dá uma limpada, ele começa a agarrar um pouquinho e começa a atrapalhar. Vai a 25 pontos até o Noel. Snooker, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Se inscreva, que não é inscrito, hein, galera? Vai pro tiro o Noel, converteu muito bem ali a bola 7, vai a 32 pontos. Todo mundo aqui no salão em silêncio, torcendo para o Noel. É a bola-chave, hein, galera? Bola-chave. Bem concentrado, Noel. Vai rodear? Será que ele vai precisar de rodear essa bola branca aqui? Foi rodeando. Perfeito, hein, Noel? O 4, achei que ia atrapalhar e ajudou, hein? Que maravilha, Noel. Que espetáculo. Vai a 33 pontos, Noel. Pra quem matou 320, bola 7. Não vai errar essa bola 7. Que maravilha. Muito bem ali a bola 7. Vai a 40 pontos, Noel. Lembrando, temos 35 pontos na mesa. 40 mais 35 é 75, hein, galera? Quem sabe fazer a conta aí? Que espetáculo, Noel. Que facilidade. Respira fundo. Vem aqui tomar uma aguinha batizada. Respira fundo. Que é atacada de 8 mil reais, galera. E o árbitro pede silêncio ali de todos. Muito concentrado, Noel. Sabe que é uma atacada muito importante. Vai pro tiro, tem que buscar essa bola 2. Essa bola... Ah, Noel! Não, Noel. Não, Noel. Todo mundo aqui preparou de palminho, Noel. Mas recebe os aplausos. Esse é o nosso Noel. É a atração do Brasil. É a atração do Brasil. Todo mundo aqui torcendo pro Noel. Que pena, galera. É um pecado. É um pecado. Que que é isso? É emocionante, gente. É só ao vivo mesmo. Aqui no canal Snooker Amigos. Que que é isso? Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. Que show. Que show. E aí, Adilson ali. Deu um apoio ali pro Noel. Ah, escapuliu o Noel. Não saiu muito bem. Mazinho do canal Esportes do Calagô. Você viu que show do Noel aqui, Mazinho. Que espetáculo, Mazinho. Noel saiu muito mal, galera. Noel saiu muito mal. Uma oportunidade de Igor ali. Buscar já o jogo. Igor Figueiredo converteu ali muito bem. Muito bem. A bola asa. Muito emocionante, né, meu amigo? Muito emocionante. Essa tacada é linda. Mais três pontos. Igor Figueiredo vai a quatro pontos. Quatro pontos. Igor Figueiredo. Vai pra batida aí. Igor Figueiredo concentrado. Converteu muito bem a bola asa. Vai a cinco pontos. Igor Figueiredo. Galera, curte aí. Compartilha. Canal Snooker Amigos. E a retransmissão aí do nosso amigo Noel Snook. Tá retransmitindo ao vivo aí também no canal dele. Beleza, meu povo? Só engrandece assim. O Brasil não pode perder isso, hein? É a final mais linda do Brasil. Muito bem ali a bola sete. Vai a doze pontos. Igor Figueiredo. Vai a doze pontos. Preparou ali pra caçapa de número dois ali. Uma bola asa. Vai pro tiro. Muito bem ali. Vai construindo aos poucos. A tacada. Pode ser a tacada do título, hein, galera? Pode ser a tacada do título. Preparou ali muito bem pra bola sete. Parece que ela ficou um pouquinho de reta. Mas que nada. Reta nada. Pra ele não tem isso. Vai a vinte pontos. Igor Figueiredo. linda bola. Muito bem. Obrigado, meu amigo Pedro Rolim. Meu amigo, eu costumo falar, eu sou cirurgião dentista, tenho uma clínica na minha cidade de Sete Lagoas. Sou apaixonado pela minha profissão. Costumo falar assim com o pessoal, se eu fosse o dentista da sinuca, eu seria um Noel Snooker ou um Igor Figueiredo. Sou apaixonado pela minha profissão. Tô na área da odontologia há mais de vinte e cinco anos. Resíduo hoje na cidade de Sete Lagoas, na clínica Pablo Lourenço. Linda bola, hein? Linda bola. E então, meu amigo, isso aqui é paixão mesmo pra sinuca. Tenho a oportunidade, tive a oportunidade de comprar aquela primeira mesa que o Leí fez, né? Aquela jocari branca em comemoração há trinta anos. Aquela mesa tá montada lá na minha sala. É onde é a minha distração, né? Sou mais um apaixonado. Vivo para sinuca. Obrigado. Aí, Pedro Rolim ao vivo com a gente. E vamos lá, Igor Figueiredo. Vinte e oito pontos na tacada. Passou Igor Figueiredo. O Noel. E Noel já levantou aqui o Noel com a esperança de voltar para o jogo. Deixou uma bola longa ali. Noel vai para o tiro. já posicionou por baixo do taco. É a bola de jogo pra ele. Que linda, hein, Noel? Que preparação pra bola seis. Imagina a torcida pro Noel agora. Recebe o aplauso aqui, hein? Um ponto, Noel. Um ponto, Noel. É isso aí, Francisco. Vai ter um torneio lá na minha casa, galera. Ah, que pena, hein, Noel? Francisco colocou nos comentários de torneio na minha casa. Regra brasileira para convidados. Qual o valor da inscrição, Francisco? Fala comigo, meu amigo. Rita Castro. Ah, cadê o... Caraca, o que que é isso, menino? Não, eu não sabia que você sabia fazer isso. Eu não sabia de onde você tivesse atacado, meu amigo. O que que é isso? Olha, Noel também é show, hein, galera? Noel também é arte. Que espetáculo. Deixou uma tacada complicada ali pra Igor. Igor com a frente de 21 pontos. Frente de Igor Figueiredo, 21 pontos. Obrigado a todos aí. Apoiando o canal Snooker, amigos. E retransmissão também do Noel Snooker. É o Pablonense narrando ao vivo aí no canal Snooker. Direto do canal Snooker, amigos. Para o Noel Snooker. Embora. Vai pra batida aí que o Figueiredo provavelmente vai uma defesa levinha ali. Conseguiu escapulir muito bem a bola branca. Não deixou essa bola passando para o Noel. E aqui o público já levantou, galera. Não quer perder nada. Saiu muito bem. Saiu muito bem da situação do Snooker. Continua ainda 21 pontos à frente de Igor Figueiredo. De possíveis 35 pontos na mesa. Situação ali complicada ali que o Igor deixou o Noel. O pessoal estava me perguntando aqui sobre a regra aqui, galera. Desculpa aí, meus amigos. Só para responder a eles aqui. Conseguiu escapulir a minha mão, mas deixou uma bola difícil ali para Igor. Igor Figueiredo de uma oportunidade. Deu uma bola longa. Uma bola as longas. Deixou uma bola complicada. O Noel acabou não saindo muito bem da situação do Snooker. e se complicou um pouquinho, hein, galera? Converteu muito bem a bola azul. O Igor Figueiredo vai a 29 pontos. Agora com a frente de 22. Isso aqui é um show, galera. Isso aqui, só quem está ouviu, não tem palavras para descrever. Uma final muito emocionante. Isso aqui o Brasil não pode perder. Os dois maiores atletas. Pode-se dizer da América Latina. Né? Disputando uma final linda dessa, maravilhosa. Tinha que ser assim, né, meu povo? Tinha que ser assim. Olha que toque lindo o Igor. Preparou ali muito bem para a bola 2. Muito bem ali para a bola 3. E Igor vai para o título, hein, galera? Igor vai para o título, 35 pontos, com a frente de 28. Muito bem na bola 3. 38 pontos, Igor Figueiredo, 7 pontos, Noel. Com a frente aí de 31 pontos. Passou, Igor. A bola do dinheiro. Mas, em situação complicada, tem uma frente ainda. Ainda tem uma frente de 31 pontos. O Igor tem uma frente de 31 pontos. E só temos 22 pontos na mesa. Vai para a Batida Noel. Provavelmente vai converter. Tentou tirar. Não conseguiu tirar essa bola da boca. Deixou uma bola boa, Igor Figueiredo. Passou, hein? Passou, tá vendo, galera? Os melhores também. Na hora H também falham. É a bola. Era a bola do dinheiro, Igor Figueiredo. Olha que espetáculo. Que que Noel arrumou. Gente do céu. É uma fera esse cara. Esse cara é indescritível. Não tem palavras para escrever. Que controle de bola. Olha só. Igor Figueiredo cometeu uma falta. Quatro pontos. Não é retornável. Vai a 11 pontos. Noel. 38, Igor Figueiredo. Com a frente aí de 27 pontos. 27 pontos ainda. É a frente. Que que é isso, Noel? Olha só. Meu Deus do céu. O que que ele tentou fazer? Que pecado. Galera, ele não jogou matando essa bola, não. Ele jogou essa bola no bico mesmo ali, hein? Ele jogou essa bola no bico mesmo. Alguém tem dúvida disso? Olha que controle espetacular do amigo. Que maravilha. Que maravilha. Deixou longa. Tá passando essa bola, Noel. Não sei se vai matando. Vamos ver como é que vai tirando. Converteu ela. Vai a 15 pontos, Noel. Pensativa ali. Para pra tomar uma aguinha. Tá olhando o que vai fazer. Galera, emocionante. Finalíssima aqui. O Igor com a bola de ser campeão. E errou ela duas vezes, hein? A bola de ser campeão. A bola dos... Dezoito mil. Converteu ali muito bem. Noel agora vai pra sinuca, hein? Dezoito pontos é a frente, né? Dezoito pontos é a frente do Igor. Noel precisa de uma sinuca. Que maravilha, hein, Noel? Que espetáculo. Noel precisa de uma sinuca pra buscar o jogo. Noel não pode matar essa bola a seis. Que bola linda aí, Igor Figueiredo. Que que é isso, meu povo? Que espetáculo, hein? Que show. Que controle de bola. Noel é o cara que mais entende tabela no Brasil, galera. Olha pra você ver. Que que é isso? Olha só, Noel. Que show. Que show. Merece o like, galera. Já pagou o ingresso. Que que é isso? Que maravilha. E o Disse é o cara que mais entende de tabelas no Brasil, hein? Noel é show. Noel é arte. Noel é snook. Igor Figueiredo. A batida. Igor Figueiredo, campeão. É o grande campeão aqui, hein, galera? Em Aracaju. Se cumprimenta os adversários. Linda a partida, hein, galera? Igor Figueiredo, campeão. Que maravilha. Que show. Que espetáculo. Que show. Que show. Joguei mal, né? Tremi. Eu tava com uma batida boa pra fazer dois a zero. Vamos conversar com o Noel agora, galera? Não sai daí não, tá? Noel tá de parabéns. Fez muito bonito. Mostrou. que emocionante, hein, galera? Esse final, hein? Amigo, meu amigo, não é o snook. Da tela do snooker, amigos, trazendo para o Brasil inteiro. Você tá de parabéns, cara. Como falar, você é arte, você é show, você ensina, você é o melhor professor que nós temos. Tá de parabéns, cara. Valeu, obrigado. Quero agradecer a todas as pessoas aqui. O Sergipe, né? Não consegui fazer uma boa final, mas o jogo é assim mesmo. Poderia ter feito dois a zero, aquele quatro, joguei mal seguindo, tinha que ter jogado puxando para ir com duas tabelas, e o jogo era outro. Fazia dois a zero, né? Mas tá bom. Também tive chance de fazer tacada, não podia ter errado aquele set, mas foi uma final bacana. Eu acho que eu fui conseguir colocar os nervos no lugar agora, já nas últimas três partidas. Mas é isso aí, jogo duro. O Igor também deu uma sentida, mas foi muito bom. Eu acho que é uma final esperada por muitos. E quero agradecer a toda a equipe Noel Snooker, a vocês por estar transmitindo, a todos os paranaenses, tô quase sem voz, e as pessoas que gostam do Snooker, né? Valeu. Obrigadão. Obrigadão, Noel. Valeu, obrigado. E aí, galera, Noel sempre muito simpático, sempre muito simpático, galera. Dando show aqui, hein? Noel é show. Noel era, meu povo. E tem mais entrevista aqui, hein, galera? Laurentino, o melhor ato do Brasil, parabéns, viu, cara? Valeu, Pablo. Parabéns pra todos, né? Pra todo mundo. A gente faz o que pode, né? Pra colaborar, pra ajudar os meninos, curar não cometer erros, né? Senão estraga. O torneio foi muito bonito, no geral, né, cara? Vocês, a transmissão aí também, se não tivesse... Você ia ajudando. Quem não está aqui não precisaria ver o espetáculo que foi a final desses dois caras, né, cara? Os dois monstros da sinuca brasileira aqui. Obrigado, meu amigo. Galera. Um abraço pra todo o pessoal do canal do... Meu amigo, do Pablo aqui. Essa grande pessoa, os sinucos amigos. Obrigado, meu povo. Galera, vamos entrevistar o Igor agora aqui, ó. Vamos conversar com o Igor. Oi, Igor. Nós estamos... Quase duas mil pessoas ao vivo aqui, cara. Eita, tá piorando. Tá tendo tudo mais. E eu tenho falado, pessoal, dificuldade hoje. Você foi o campeão agora pan-americano, tá indo pra Inglaterra agora em maio. E sem o apoio, é difícil, né, cara? Acaba tendo que fazer uma rifa, um trenzinho ou outro, pra conseguir. Fala um pouquinho daí pra gente sobre isso aí, meu amigo. Eu não tenho nem palavras. Pra mim, como todos sabem, eu ganhei vários títulos, tenho ainda, obrigado, mas esse título tem um sabor diferente porque eu acho que há muito tempo eu não tenho jogado tão mal e ainda consegui ser campeão. Eu acho que é inacreditável. O Novo veio jogando tão bem, fez tacada, acho que teve mais umas dez chances de fazer outra tacada aqui. Eu só tenho que agradecer a Deus mesmo porque só ele mesmo pra ter me sustentado aqui até agora. E é como ele disse, é correndo fazendo rifa, é correndo dando aula, correndo vendendo sola porque eu tô indo disputar o Mundial representando o Brasil e a América e os gastos passam de vinte mil reais e infelizmente, aí tem o meu compadre me ajudando, eu tô fazendo uma rifa aí, mas eu era capaz de ter que fazer mais uma. Alguns apoios não vieram mas Deus vai abençoar como abençoou hoje e a gente vai conseguir mais alguma coisinha aí pra gente ir lá e tentar atualizar esse título também. É isso aí, meu povo. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Vamos pra entrega dos troféus ali. Vou trazer tudo pra vocês. Fica aí, meu povo. Saírem não. Vamos lá, galera. Um abraço pra todos. Galera, não saírem não. Vamos pra entrega dos troféus. Aqui, ó. Nosso amigo Múcio Maciel, meu amigo. Esse cara aqui também, galera, é um dos organizadores aqui do evento. Quem não conhece o Múcio Maciel, o maior acerto sinuca do Brasil. Um grande abraço a todos aí. e agradecer ao pessoal de Minas Gerais, o nosso amigo Pablo aqui, né? Pessoa, gente muito boa. Já faz parte aqui do nosso Aracaju. Já sou de Aracaju, já. Obrigado a todos aí pela audiência, tá bom? Aí, galera. Esse aqui é um dos organizadores. Graças a ele esse evento aqui, tá? É o cara que luta pela sinuca. Quem não conhece o canal, o canal dele, Múcio Maciel, o maior acerto sinuca do Brasil. Vale a pena ir lá conhecer, hein, meu povo? E o Snooker Amigos, quem não é inscrito no Snooker Amigos, se inscreva aí, hein, galera? Se inscreva e deixa o joinha, meu povo. Galera, nós vamos agora para a entrega dos troféus. que bacana. Olha que lindos os troféus. Olha só. Olha só, olha. Que lindos os troféus, ó. Olha só. Que bacana. Não sai daí, não, meu povo. Não sai daí, não. Precisa assistir essa premiação. E quem não é inscrito, se inscreva aí, hein. Eu já falei. Estou falando de novo. Se inscreva no canal Snooker Amigos, quem não é inscrito, tá? Isso aí é o Goiano. Os organizadores. Olha aí que bacana, galera. Olha que bacana. Esses aí são os troféus. Trazendo para vocês. Pode chegar um troféu desse que está perto da câmera aqui? Hã? Pode chegar um troféu desse que está perto da câmera aqui. Será o quê? Posso pegar um troféu desse para o pé da câmera? Aqui, galera. Trazendo para vocês aqui o troféu. Olha que lindo, maravilhoso. Isso aqui é uma homenagem ao Gazo. Esse senhor aqui da foto é o Gazo. grande homenagem a ele. Ele faleceu há dois meses, né? Faleu um infarto. Então, esse é o troféu. Aí vocês estão vendo todos os troféus aí, galera. Que bacana. Homenagem ao Gazo. Nos deixou há dois meses, né? Há dois meses, é. Que bacana, ó. E falando que o nosso Amipop fica aí também. Sim. Só que o nosso Amipop é uma pessoa querida aqui no nosso estado porque tem uma venda já pela segunda. Cidadão já de Aracaju. Eu que agradeço. Galera, o Múcio Maciel, esse cara é um cara ímpar. Esse cara só engrandece a Sinuca. Quem tem a oportunidade de conhecer sabe disso que eu tô falando. O Múcio Maciel é mil. Deveria ter mais gente assim no mundo. O mundo seria bem melhor. Igual o senhor, meu amigo. É, é, é. Mas aí, velho, o que você achou ali com o... O evento... Sim. Um evento maravilhoso. Esse é o que chegou aí agora é o Gabriel, galera. É um dos organizadores junto com o Múcio, né? O Múcio é o que vocês estão vendo também. e vocês do canal do Múcio Maciel aqui. Então, te parabéns pela iniciativa. Vocês acertaram em cheio em fazer um torneio dentro de um shopping numa praça dessa. visibilidade do evento, né? Isso é ótimo. Quanta gente passa. Você vê as crianças param pra assistir. Você vê os olhinhos brilhando. Quem sabe pode ser um futuro jogador de Sinuca? O que ontem eu achei interessante quando a dona Cíntia tava jogando, passaram umas senhoras aí e pararam pra olhar. Sim, legal, legal. A Cíntia, galera, de Minas Gerais. Ela ficou entre os 64. Laurinha também, de Minas Gerais. Treinou muitos anos da Irlanda. Nossa princesa da Sinuca aí, ó. E o Brasil precisa de... O Brasil precisa disso. Aqui, aqui no meio, meu filho. A Sinuca precisa de mais eventos. Precisa, precisa de mais eventos assim. Aqui em Aracajúdo... Só engrandece. Aqui em Aracajúdo quem tá querendo ser melhor e pior porque na disciplina são um bom torneio. Sim, sim. E estamos conseguindo através do nosso apoio das pessoas, né? Do nosso visionário, nosso amigo Gabriel, assessorado pelo nosso amigo Goiânia. E, graças a Deus, sem nenhum incidente é coisa de mil dia sempre acontece. Mas, no geral, foi tudo uma maravilha. É isso aí, meu pô. Vamos começar a entrega agora dos proféus. Então, vamos começar agora. o segundo aberto de Aracajúdo e o outro aconteceu ano passado do Yacht Club e esse ano aconteceu aqui no shopping. Agradecer ao shopping, agradecer a todos os atletas que se disponibilizaram a vinha até aqui participar desse evento maravilhoso. Agradecer a arbitragem que fez um trabalho magnífico. agradecer a todos os patrocinadores e os patrocinadores de NB Hotéis, Gasos e Snooker, Bruno Chateaubriand, Cabana da Serra, Maranguapo, do Ceará, Nacional Motos Bike, Canelgo, Pneumáticos, Catboy, e o Edson Tacos, Jogos e Sinucas, Múcio Marcial, Snooker Max, PM, Total Motos e Supermode. Esses foram nossos patrocinadores desse ano. Esperamos que o ano que vem nós consigamos ter mais patrocínios. Agradecer então a todos eles e agradecer também a vocês. Sem vocês, esse show não existiria. Como sempre, minhas damas estão sempre em primeiro lugar. Então a gente vai entregar o primeiro troféu para o melhor feminino do Aberto de Aracaju em 2024. É a dona Cíntia, que fala que dela vem fazer a entrega. A Cíntia levou aí, galera. Seu César Tristão. A Cíntia levou o prêmio aí da feminina mais bem colocada, Cíntia Tristão. Que legal, meu povo. Meio feminino, melhor colocado. Meu Deus do céu. Parabéns, irmão. Obrigado. Jogou bom, jogou demais. 20% lá de Belo Horizonte. Galera, Figueiredo na final das Bench. Ele está falando aqui que jogou 20% do torneio das Bench. ainda, se tiver alguém da cidade dele para receber o papel. O que você quer? O que você quer? O oxe. O oxe. O oxe. Vou ver essa bolsa. E aí, galera, Bozinha recebendo o troféu aí. Muito bem colocado, Bozinha. Você está de parabéns, Adilson. Parabéns, parabéns, parabéns para você também, Fábio. Fala o nome do seu canal aí, o meu canal é o Adilson Bichão. Adilson Bichão, da Sinucar, apaixonado pela Sinucar, galera, quem nos conhece, se inscreva. e o Carioca de São Paulo recebemos o troféuzinho. Vamos entregar o troféu do nosso amigo Cari Casicão. O que é que ele é? Carioca. Vamos, Carioca. O Robói está sempre atrasado. O Robói. O Robói. O Robói. Pode vender, pode vender para ele, pode vender, pode vender a foto. Vender a foto para ele. Pode cobrar dele a foto, pode cobrar a foto. E aí, galera, recebendo o troféu aí. O Carioca Boy, Carica Boy, recebeu o troféu. Já viajou também ou não, mas o décimo segundo colocaram para o nosso. Décimo segundo. Vai estar para o Celinho. Celinho, décimo. Parabéns, Carica Boy. Falou, meu filho. Obrigado, meu querido Pablito. Vamos separar aqui, vou entregar o Gleits para mandar para o Celinho. A favor, Max. Estou aqui com o meu amigo Galvão Boeira, galera. Aê, meus adeques. É a premiação. 16 milhares colocados, 132 milhares. Olha o coração. Vamos embora. Um inimigo muito lindo. Eu mesmo a entrega dele para ele. Porque é um cara de gente boa, um cara que eu gosto demais há muitos anos. Meu amigo Bebeto. Bebeto recebendo a premiação. Bebeto joga demais, hein, galera? Um dos melhores atletas aí do Brasil, Bebeto. Bebeto recebendo a premiação. Bebeto recebendo a premiação. Bebeto recebendo a premiação. Bebeto recebendo a premiação. E agora, então, para adiantar um pouco mais, nós vamos entregar o décimo colocado da Bahia, que é o nosso amigo Rafael. Chamar os três aqui para entregar o pé. Isso! Vai dormir! Vai dormir! Vai entregar o outro para o Rafael. Vou... trabalhar! É o Rafael, o décimo colocado. Rafael. O presidente da Federação Baiana recebendo a premiação de décimo colocado. O nono colocado é outro rapaz que sempre se destaca nos primeiros. que está sempre nas pontas, né? É o nono colocado que é o nosso amigo Ítaro Santos. É o Ítaro aí, galera. Para fazer entrega para o Ítaro também. Professor top da sinuca aí, o Ítaro Santos. Recebendo o troféu de nono colocado aí o nosso professor Ítaro Santos, galera. É o Ítaro Santos. Parabéns, Ítaro Santos. Parabéns, Ítaro Santos. Nono colocado aqui do torneio de Aracaju, hein? Então vamos lá, vamos fazer entrega agora para o oitavo colocado. O cara que caiu aqui do lado do Rio Grande do Sul. O oitavo colocado, direto do Rio Grande do Sul. Quem que é o oitavo colocado? Direto do Rio Grande do Sul. É o Gabriel. É o Gabriel. O cara que vai entregar para ele é direto do Rio Grande do Sul. Merecido. Galera, esse aí é o cara, é o organizador do evento. Ficou em oitava colocado. Ele está entre os oito melhores do Brasil, hein, galera? Que show, que maravilha, hein? Quando entra mais um amigo assim na minha vida, eu tenho mais fome. E o sétimo colocado, é o cara que é que nem filho para mim, né? Sétimo colocado, galera. É o pai dele aqui, né, cara? Vou entregar para ele. É o Rayan. É o nosso amigo Rayan. É o Rayan, o sétimo colocado. E a primeira vez que a gente consegue ver entre os primeiros colocados, entre os oito, pai e filho. Que maravilha. Tudo que aconteceu. Pai e filho, galera. Parabéns ao pai e ao filho. Parabéns, Rayan. 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 Para aproveitar a corrida do Uber para os dois vieram agora. Então, agora o filho entrega para o pai que é o quinto colocado. Uhul! Que maravilha, hein? E o quinto colocado é o nosso amigo Sacaboto. Adriano Sacaboto, galera, de São Paulo. É o quinto colocado, hein? Vamos lá, Carica. Cadê o Carica para entregar para o Sacaboto? Dois treinos juntos? Dois brincos juntos? Dois cinco no hotel juntos? Estamos juntos. Cadê o Carica? Sumiu? O Carica está sendo perdido. Não adianta nada. Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. O Luiz Eduardo vai entregar. Vem, Sinelo mesmo. Vem, 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 vem. Passa aqui, passa aqui. Luiz Eduardo entregando ali o prêmio do Adriano Sacaboto. Quinto, Luiz Sacaboto. Aliás, o Sacaboto, o Luiz Gustavo vai fazer a entrega para o Sacaboto. Luiz Sacaboto está bom. Parabéns, Adriano Sacaboto. Jogou muito, galera. Só o quarto colocado é o nosso amigo Belma. Ele já... Que maravilha, hein? Rafinha terceiro colocado. Não, isso. Vamos lá, então. Para adiantar um pouco mais a entrega da premiação. Eu vou chamar meu amigo Fabinho aqui na frente para fazer a entrega para o colega dele, e o patrocinador junto lá do Noel Snooker, para o Fabinho fazer a entrega para o segundo colocado da Copa de Aracaju. Segunda Copa de Aracaju. Por gentileza, Fabinho. Do Belga, do Belga. Você quer levar para o Belga? Eu levo, né? Do Belga. E aí, galera, o Fabinho do Paraná. É Paraná! É Paraná! O Noel que sempre homenageia o estado, né, galera? O Noel que sempre homenageia o estado dele. Ganhando ou perdendo, e sempre homenageia. Parabéns, Noel. Foi um belo torneio. A mim também, foi um belo torneio. Então, agora a gente vai fazer a entrega para a maior tacada do campeonato. Que tem o nome de... Hã? Tá. Então, a maior tacada tem o nome do Gazo. Que é um amigo nosso que nos deixou esse ano. Então, foi uma homenageia para ele. Foi colocada essa tacada. Essa tacada tem que ser entregue ao nosso amigo Fabinho. Vai ser pelo Luiz Gustavo de novo. Mais uma vez. Vai fazer a maior tacada que entrega, Luiz. Luiz Gustavo entregando o troféu. Obrigada. Obrigada. E aí, vamos lá. Obrigado. As coisas foram bem conduzidas, né? E esse ano, né, a grande maioria sabe, ano passado, na verdade, a gente teve um grande amigo nosso, que era um amigo da esporte, né, incentivador da Sinuca e foi, pra mim, um mentor, né, como jogador, eu sei muita coisa, então eu não podia deixar em branco aqui, nosso amigo Gazo, Sergipe. Gabriel emocionado, agradecendo o Gazo, hein? Eu queria chamar o filho dele. É de arrepiar, hein? A esposa, infelizmente, teve que sair pra abrir lá, mas eu vou chamar o filho dele. É, momento lindo, galera, de arrepiar, o Gazo faleceu há dois meses. Antes de fazer a entrega, então, tem mais um pedido aqui do Luiz Gustavo, gostaria de dizer umas palavrinhas a vocês, rapidinho. É só um minuto, rapidinho, pra dizer como é bom a gente ter gente igual o Gabriel, envolvido na Sinuca. Agradecer ele, todo mundo que esteve envolvido, na pessoa do Goiano, que é o irmão nosso. Mas, sobretudo, dizer que a gente, a Sinuca, o que ela precisa é de gente igual você, Gabriel. Então, agradecer por tudo, dizer que todo torneio tem discussão, tem reclamação, é normal, porque a gente vive num esporte com emoção. Então, não tem emoção envolvida, tem discussão, tem reclamação, é natural, todo torneio tem isso. Mas, todo mundo sai daqui, apaixonado, mais uma vez, por Sergipe. Então, você está de parabéns, quero dizer que todo mundo sai daqui, torcendo pra ter o próximo ano. Que você pode contar com todos nós, em especial comigo também. Mas, esse mérito é teu e toda a equipe que teve com você, os árbitros, os colaboradores, o shopping que ajudou. A gente sabe que não é fácil dedicar, deixar a família, deixar os filhos, deixar tudo pra aqui, estar no meio de uma conclusão dessa. Então, repito mais uma vez, na pessoa do Goiano, por toda a comissão e você, pela coordenação, agradecer por tudo que você fez pela Sinuca do Brasil. e dizer que, o que você precisar, conte conosco. E, estamos contando as horas pra saber a data do próximo torneio de Sergipe de 2015. É isso aí, galera. Muito obrigado. A data do próximo torneio. Pessoal, então, mais uma vez, quero agradecer a todo o pessoal aqui do Sergipe. Agradeço ao Gabriel pelo convite. E quero oferecer esse troféu, como eu tenho feito ultimamente, né, pras pessoas que apoiam a gente, torcem pela gente. Então, eu já dei troféu pra minha família, pros meus amigos. Mas, dizer a vocês que, acho que o Gabriel e muitos que estavam no grupo, faziam uns 15 dias que eu não me pronunciava. Então, eu estava quase sem condições de vir pra esse campeonato. Aí, o que que acontece? Estava numa feira em Arapongas. O pessoal sabia, eu tinha feito a divulgação, o Gabriel também sabia. Mas, então, nesse momento, eu quero agradecer muito a pessoa que sempre tem me ajudado. Fui pra China por causa dele, senão não tinha ido. E eu só vim pra cá por causa dele, o Fabinho também por causa dele. Então, esse troféu, eu quero agradecer ao meu amigo Luiz Gustavo, oferecer com muito carinho pra ele, porque ele é um merecedor. Hoje, ele é o maior apoiador da Sinuca do Brasil. Uma salva de palmas pro meu amigo Luiz Gustavo. E esse troféu é de você, Gustavo. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos vocês. Eu sou o campeão! É isso aí. Obrigado a todos vocês. E quem está no meio da Sinuca sabe o que o Luiz Gustavo representa pra todos. Um abraço. É verdade, é verdade. Isso é verdade. Bom, vamos diretamente, uns finalmente, que nem diz o outro. Sobrou um aqui, ó, que é um dos mais importantes do torneio, na verdade, né? De quem será? Aqui na frente. Pra fazer a entrega pro campeão do segundo aberto de Aracaju. Parabéns. Igor Figueiredo. Aí a Camila, esposa do Igor. Mais um troféu. Igor Figueiredo. É isso aí, Igor Figueiredo. Receber no troféu de campeão de Aracaju. Quero agradecer a todos. Palavras do Igor Figueiredo. E hoje eu tô aqui conquistando esse título da forma que eu conquistei. É inacreditável. Pra mim é inacreditável. Jogando como joguei. Com todos os jogadores. O Fabinho, o Noel. Se apresentando como se apresentou. E ainda me tornando campeão. Eu acho que eu sou abençoado. Só tenho que agradecer a todos aí. Ao Gabriel, ao Shopping, ao Luiz Gustavo. A todos. Goiânia aqui, que tá sem dormir. Vai ficar uma semana de domingo. Só que tem que agradecer a Deus. Eu acho que é ele que me deu o alicerce de eu chegar aqui e estar com esse título aqui. Aí esse aqui vai pra ele. Parabéns, Igor Figueiredo. É o nosso craque da Cineca aí no Brasil, galera. Chegando agora, finalmente a gente só tem que agradecer, agradecer, agradecer. E torcer que o ano que vem o Gabriel se disponibilize mais uma vez pra me incomodar lá. E dizer, o Eno vem pra cá. E eu tô louco pra mim já. Tô cansado, mas é jovem. Obrigado, pessoal. Obrigado, galera. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Shopping. Valeu, papai do Goiânia. Galera, é isso aí. Vamos encerrar na live. Gostaria de agradecer a todos vocês pelo carinho, por estar aqui no canal Snooker Amigos até agora. De coração. Foi ótimo. Foi top. Foi excepcional. Obrigado pelo carinho. Divulguem o canal Snooker Amigos. Lembrando que eu não sou profissional disso. Tô aqui pra aprender com vocês. São os caras aqui, cara. Agora que eu olhei pra eles, ó. Tão ali no cantinho, sentadinho. É o nosso amigo Matheus e o nosso amigo Rogelião. E o Sérgio Greg que tá lá filmando, o Sérgio Adilson. Obrigado por vocês terem feito o belo trabalho que fizeram na montagem das mesmas e a Jocari também. Isso aí, galera. Que maravilha, hein? Que esperança. E aqui nós vamos finalizar aqui, tá? Vamos finalizar aqui. E obrigado a todos, galera. Foi ótimo. Parabéns, Pablo, no comentário aí. Obrigado, meu amigo. Laurinha, parabéns, Laurinha. Obrigado. Ô, galera. Tiago, vagabundo. Vai dormir. Obrigado a todos, hein, galera. Snooker, amigos, hoje bateu quase 3 mil visualizações simultâneas, hein, galera. Ao vivo. Obrigado a todos. É isso aí, meu povo. Fiquem com...